Fala comigo pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo vamos falar aqui da Embraer, que eu coloquei ontem lá no Instagram, cara, se você não viu, tá lá no Instagram, um postzinho da Embraer, fez um movimento lindo aí, é, baseado na estrutura completa do iCoff, é, não tava desse jeito aqui, lá tava mais detalhado, tá? Tava com as fases e tal, e tudo bonitinho, é, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma moral pra gente, fazer a comunidade Preço e Volume crescer, é, ativa o sininho e vamos lá. Então aqui, pra quem teve dúvida, me mandaram dúvidas pra perguntar, ah, mas ali o teste, o que que é o Jack e tal, me fizeram algumas perguntas e eu vim aqui pra, antes de falar da Cogna, a gente falar rapidinho aqui da Embraer, já tá indo embora, já a estrutura já tava formada, era, o que que você tá aguardando agora, provavelmente, é um pullback, né? Eu sei que é o pullback dela, tem gente que entrou no rompimento aí, tem gente que tá aguardando só o pullback pra entrar nesse movimento aí, beleza? Mas voltando aqui pra trás, na questão da identificação, vamos fazer, dar uma análise aqui bem, bem rápido aqui pra fazer o entendimento, pra você que não conhece a metodologia, você entender rapidinho. Então, primeira coisa que você vai ter, essa queda toda aqui, foi um SOW, tá? Essa queda aí, que é um sinal de fraqueza, você não quer muita força na queda, tá? Então eles chamam de sinal de fraqueza, tá? Muita força na queda. Então o mercado caiu e ele vem parando, isso daqui não aconteceu só na Embraer, aconteceu no mercado todo, isso daqui foi em março, isso daqui foi na época que a bolsa caiu e muita gente teve oportunidade. Lembrando que em ações nem sempre acontecem as estruturas, tá? Então, às vezes a gente faz as análises só baseadas ali em preço e volume mesmo, um suporte baseado em volume e aí a gente vai indo. Então você teve o que depois? Teve o clímax de venda, o AR, o AR é o Rally automático, se for uma acumulação, tá? Até então aqui a gente também não sabia se era uma acumulação, se essa é a distribuição, se ia continuar caindo, a gente não sabia. Então a gente vai delimitando e marcando as regiões. Então uma primeira dúvida que tiveram, não sei se era dúvida, né? Às vezes a pessoa tem a certeza e cada um com a sua certeza. Falaram, pô, mas o teste é antes do Spring? Beleza, então quando a gente divide, quando a gente divide as regiões, o que a gente tem? A gente tem a fase B com o maior número de testes, tá? Porque a fase B é justamente onde o mercado tá brigando pra trocar. O mercado tá trocando esse movimento, né? O pessoal tá trocando. Então aqui é onde tem muito teste. E cada seta dessa daqui, a gente poderia considerar um teste. Então eu coloquei o teste só aqui embaixo, pra tá referendando justamente a questão do Clímax de Venda, tá? Então ali você pode ver esse teste como um teste justamente do Clímax, pra ver se ele não tá perdendo aquele fundo. Tanto que o Spring, ele perde um pouquinho, ele tem um volumezinho aqui, nessa região aqui, ó, do Spring, e depois ele salta. E aqui, engraçado, que nesse salto, que eu nem marquei esse salto aqui, seria um salto minoritário, ele tem um gap, tá? Você tem um gap e ele não volta pra fechar esse gap, não. Então é muito interessante. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas como que é esse salto sobre o riacho? Como é que funciona? Aqui tá um exemplo, cara. Você pode usar ele com a média, pode usar ele com a VWAP, pode usar ele com uma VWAP móvel e o mercado que fala aonde que tá, tá? Na teoria, assim, é uma linha invisível, aonde estão os players defendendo a posição, tá? E tem gente que usa média, tem gente que usa VWAP, tem gente que usa qualquer coisa aí, e é uma questão visual. E tem gente que não usa nenhum nem outro, tem gente que usa isso aqui, ó. Você faz, aqui ó, você cria uma, pronto, a linha de tendência de baixa, rompeu, pronto, mini jack. Depois o mercado foi trabalhar acima aqui, ó, do nosso indicador, indicador, você pode usar aqui qualquer indicador de acúmulo de volume, tá? Ele começou a trabalhar na parte superior, isso te dá o quê? Mais confiança, né? Porque aqui você não tem certeza de nada, você trabalha com probabilidade. Então você começou a ter probabilidade ao seu favor, aqui é a mesma coisa, então você começa a ter vários sinais aqui, ó, na ponta compradora, mas aqui você ainda está na fase D, porque o mercado ainda não rompeu o topo do range, então aqui você ainda está na fase D, e o Aikof fala que as fases boas para comprar, a fase boa é fase C e fase D, só que fase C é essa fase que você compra pelo risco, né, porque você tem baixo risco e alto potencial de ganho, e a fase D você tem um pouquinho mais de probabilidade, apesar do ganho ser menor, você está mais, o teu viés está melhor. Então imagina você comprar aqui no fundo, sem saber de nada, apesar que aqui já tinha passado para cima, né, até, mas ou você comprar aqui depois que o mercado já rompeu essa resistência. Isso daqui não sei o que estou inventando não, isso daqui está lá, nove elementos que o Aikof olha antes de efetuar uma compra, então é tipo a metodologia dele. Dentro da metodologia dele são nove coisas que ele olha para poder executar uma compra, e tem gente que acha que o método Aikof é comprar o mercado caindo, e não é. São coisas diferentes, existem possibilidades, um monte de coisa aí, mas não vou mexer nesse mérito agora, tá. Então esse daqui foi a Embraer. Então aqui teve o Jack, né, seria o Jack majoritário, depois do Jack minoritário ali embaixo que eu nem marquei, tem coisa aí que eu não marquei, quem é mais avançado deve saber. Jackzinho, pá, majoritário, novamente, outro gap, mercado foi embora, agora é aguardar ir para o Beck, não sei se alguém pegou, se já estava dentro, como é que estava, se tiver já, se tivesse no seu radar, deixa aí nos comentários, beleza? Beleza? Tchau, tchau.